Fala moçada do YouTube, aqui quem fala com vocês é o CP trazendo mais um vídeo para o canal E no vídeo de hoje eu vou falar uma coisa muito interessante Que é uma série nova que eu estou criando no canal Que a galera sempre me pergunta CP, qual é a diferença do Playstation 4 para o Xbox? Então eu já vou adiantando de cara para vocês Que os dois consoles são muito bons Cada um tem suas características, seus defeitos e qualidades, né? Então no vídeo de hoje eu vou fazer uma série sobre isso Então eu vou falar de cada detalhe, em cada detalhe a gente vai tocar no ponto específico De como observar esse detalhe Então toda vez que você vier no canal um vídeo com a palavra DXP significa diferença entre Xbox e Playstation, tá? Então é nesses vídeos que eu vou falar um pouco da diferença entre os consoles, ok? E hoje eu vou falar para vocês como é que eu sei quanto tempo de Plus eu tenho E quanto tempo de PSN eu tenho Como que as duas agem, como que essa questão é vista Tanto no Xbox One quanto no Playstation 4, beleza? Então vamos lá Eu gosto muito do estilo do Xbox One Porque a facilidade para você ver essa informação é muito simples Então para você que quer saber qual é a validade da Plus É um pouco mais complicado Eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês Vou passar para o Playstation 4 agora E como é que eu sei no Xbox One? Olha só a facilidade Quando você entra aqui, ó, em Gold, tá? Eu vou entrar aqui na minha conta Gold, tá? De cara, de cara, aqui na parte superior Eu vou colocar uma setinha para ficar mais fácil para vocês verem Tem aqui, ó, 3 anos Eu nem sei como é que eu paguei só 2 Mas eu acho que eu ganhei um de graça, né? Eu não sei se eu paguei foi 3 Então eu tenho 3 anos de Gold, tá? Então, isso ali é muito bom Porque ao você vir aqui no jogo Você já sabe a sua validade Você sabe que não precisa comprar mais Gold Então isso é muito bom para a gente que é game É muito mais fácil Então nesse quesito A Microsoft ganhou aí de disparada Disparada do Playstation E outra coisa que eu queria comentar também É sobre a instalação e desinstalação dos jogos, tá? Então são 2 itens que eu quero falar No Xbox One e no Playstation 4 Então, a Gold no Xbox One Maravilhoso, perfeito, né? Vou falar agora do Playstation 4 Como que fica a Gold E depois eu entro no outro assunto também Que é muito importante Vou passar para o Playstation 4 agora Bom, aqui no Playstation 4 É bem mais complicado para você saber Qual que é a validade da sua conta, né? Você vai ter que vir aqui, ó É... Deixa eu mostrar passo a passo Olha o caminho Você vai ter que vir, né? No Playstation Network Você vai ter que vir aqui, ó No Informações da Conta Dentro de Informação da Conta Você vai vir aqui, ó No Assinatura do Playstation Você vai entrar na sua conta Que você tem a assinatura do Playstation Plus E aqui, ó Vai falar para vocês, né? Que a assinatura, ela é De... Um ano Ok? Ela está... É... Vencendo no dia 14 do 10 Eu vou ter que pôr mais Inclusive, para quem não sabe A Playstation Plus aumentou, né? Um presente aí para nós brasileiros Ela aumentou para 120 Cacetada Nem sei o quanto que é E... Vocês viram que o caminho Para você saber A validade da sua conta É muito difícil Por que que eles fazem isso? Para complicar a sua vida mesmo, né? Para ver se você esquece E compra mais sem querer, né? Então, é tipo isso aí E ainda tem a ativação automática Que já vem ativada de fábrica, tá? Assim que você faz o cadastro da Plus Ele vem ativar de fábrica É um roubo isso aqui Eu tive um problema com isso aqui Que é o seguinte A Sony Ela duplicou o meu e-mail Ela pegou um e-mail só E virou duas contas Uma conta Eu acesso Que é essa minha aqui Com o meu e-mail Só que a outra conta Que ele virou fantasma Ficou lá ativada E ficava Ficava consumindo Do meu cartão de crédito Todo ano Aconteceu dois anos seguidos Dela pegar crédito E eu não ter crédito nenhum Porque minha conta é essa daqui E a outra é uma conta fantasma Liguei para lá Eles não resolveram, né? Simplesmente Peguei outro cartão de crédito Cancelei Ficou lá Descancelado Porque eles não resolveram Eu podia ter ido no Procon e tal Mas eu percebo Que por parte da Sony Há esse problema De esconder do cliente É muito feio isso, né? Espero, Sony Essa mensagem é para você Melhore isso aí Essa imagem sua Está terrível, né? Então Esse ponto aqui Na Microsoft Ganhou de lavada Ganhou de lavada A Microsoft Nesse ponto E agora Eu vou falar De um outro ponto Em que a Sony Perde muito Mas perde muito Da Microsoft Espero que resolva Por exemplo Estou baixando o Journey Aqui, né? Estou baixando o Journey Sem querer Se eu apertar Start Ou um sobrinho meu Vier aqui Ele pode Excluir meu jogo Facinho Está aqui Está na frente A forma de excluir o jogo Né? Então Mais uma vez Eu vou mostrar Como que é isso Feito no Xbox Só para vocês Verem como que o Xbox Ganhou Da Sony Nesse quesito Então Eu não sou nem Sonista E nem Cachista Não sou nenhum dos dois Vai ter pontos Do que a Sony Vai ganhar E eu vou falar Desses pontos Mas hoje Dos dois quesitos Analisados A Microsoft Arrebentou Então Eu vou mostrar Para vocês Como que é diferente Na Microsoft Bom galera Já falamos De um quesito Que a Microsoft Regaçou a Sony Agora eu quero falar De um outro quesito Importante Que As pessoas Não sabem Que a Microsoft Também na minha opinião Ganha Eu acho que na opinião De todos Vai ganhar Olha só Eu quero excluir Um jogo Né? Cês lembram Que lá no Playstation Era direto Onde estava o jogo Cê podia excluir Aqui não Olha só Como que é mais É um pouco diferente Né? Podia até melhorar Podia pôr uma senha Alguma coisa Né? Eu tenho o jogo aqui Black Flag Tá? Cê vai ter que vir Aqui ó É... Em meus jogos Tá? Então você não pode Instalar ele Diretamente Aqui não dá Bom quer ver ó Não tem opção De desinstalar Você tem que vir Em gerenciamento De jogos E aqui Você tem a opção De desinstalar Caramba Ocupa 32GB Caramba Nem sabia Então É... Nesse quesito De desinstalação De jogos E de visualização É... Da sua Da sua conta Aí Do live Eu acho que a Microsoft Arrebentou Sony Pelo amor de Deus Muda isso aí Urgente Isso aí É... Eu creio Que é Proposital Tá? Eu creio Que a Sony Faz este propósito Porque Vai lá um sobrinho Seu exclui o jogo Aí você vai ter Você já comprou Pode baixar Pode baixar Novamente Na teoria É assim Só que Me diz uma coisa Se acontecer Por exemplo De dar um erro Igual Da bugs Né? Porque as contas Tanto da Sony Quanto da live Sofre hacks E você perder Esse vinco Com o jogo Então você tem Que comprá-lo Novamente Então É um risco Que Financia melhor A Sony Então Ela trabalha Em cima disso Tá? Em te Lesionar Né? Então você vê Como que é difícil Você saber A validade De sua conta Não tem outra opção De você ver Só ali Tá? É bem escondido Tá? É tudo pra te ferrar Né? É... A renovação automática Também tá ali Escondido Então É... Na minha opinião O Sony Você apanhou Feio Né? Nós vamos falar De outros quesitos Nos próximos vídeos Em que a Sony Ganha da Microsoft Sem sombra de dúvida Mas nesse A Microsoft Leva aí Sem sombra de dúvida Tá? Beleza? Então É isso aí Eu espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Né? Se você ainda não é inscrito No canal Se inscreva Se você é sonista Comente por favor Eu talvez Você não vai gostar Da minha opinião Nesse sentido Mas você tem que dar o braço Basta a torcer Que realmente no Xbox É mais fácil De você ver Esses itens Vai ter outros itens Que a Sony vai ganhar Nossa Vai regaçar a Microsoft Mas nesse item aí Com certeza O prêmio vai Pra Microsoft aí E grande abraço Pra vocês Se vocês não são inscritos No canal Por favor Dá uma chegada Aqui no canal Tecnologia Game Conheça o nosso trabalho Fazemos vídeos De quase todos Os principais games Do mercado Falamos de tecnologia De celular E de muitas outras coisas Por favor Chegue no canal Se aproxime aí Dê aquele like Pra nos ajudar Fiquem com Deus E fui Fiquem com Deus Fiquem com Deus